Teacher, gravando um vídeo aqui pra te agradecer, eu tocava, ou maltratava um instrumento dez anos atrás, quando eu tinha banda e estudava por conta própria, mas depois que eu conheci o caminho da guitarra, tudo mudou, porque hoje eu sou professor também, eu dou aula de tecnologia, então eu sei o quão importante é o direcionamento, e o direcionamento que tu dá no caminho da guitarra é surreal, porque é exatamente o que você precisa pro próximo passo, nada atropelado, tudo, se o aluno fizer tudo o que tem que fazer, confiar no método, eu acho que dá resultado, porque tá dando resultado pra mim, eu sou um gajo metódico, então eu não gosto de pular etapas, então pra mim tá funcionando muito bem, e eu tô evoluindo muito em pouco tempo, eu comecei a tocar guitarra, voltei a tocar guitarra tem dois meses, três meses, e no Instagram eu posto meus vídeos, e dá pra ver a evolução do primeiro vídeo pro último vídeo, e isso é muito importante, é muito importante a gente ver a nossa evolução, ver a gente tocar, gravar a gente tocando, pra gente poder melhorar, perceber os erros, então todas essas dicas que você me deu eu tô seguindo, e tá muito legal, tá muito maneiro, então só tenho a te agradecer.